Prontinho, tô parando de São Paulo agora, cara. E acho que a melhor parte da cidade são essas coisas de serviço, né? Porque, pô, São Paulo tem tudo, né? Principalmente restaurante. Pra mim, pô, sair pra comer ali num negócio assim diferente, pô, é um dos melhores presentes da vida. Mas eu sei que, pô, se você fizer isso frequentemente, pode ficar um pouquinho caro, né? E principalmente pra galera que namora, pô, tá ligado, né? Se você quer agradar lá a gatinha ou o gatinho, pô, já pode preparar a carteira, que o negócio vai ser feio. Mas hoje, hoje, Bradinho, hoje eu trago uma solução. E ela tá lá dentro. Então, bora lá! Se liga só, livraria da vila. Bora lá! Essa é a solução, cara. Dois por um. Dois por um. São Paulo a dois. Isso, Bradinho, é um guia aqui da cidade de São Paulo, cujo diferencial é que em todos os locais listados aqui nesse livrinho, você consegue desfrutar de uma experiência no estilo pague um, leve dois. Quando eu falei isso pro meu irmão, né, desse livrinho aqui, ele falou assim, pô, maneiro e tal, assim. Não ficou muito animado assim, não. Falei, cara... Cara, você não tá entendendo. Vamos pensar em números. Imagina aí você, pô, quer ir no restaurante que o prato custa lá 90 reais. Pô, já é um restaurante maneiro, entendeu? 90 reais ali e tal. Aí você começa a fazer conta, entendeu? Pô, eu e o gatinho ali e tal, 90 mais 90, 70, e você... Caraca! Já sentiu a facada ali de 70, entendeu? Mas aí você para e pensa. Fala, pô, peraí, cara. Se eu for com esse livrinho aqui, putz, vai dar 90 reais por duas pessoas, pô. Caraca! Eu falei isso pro meu irmão, ele falou assim, ó. Puf! Caraca, moleque. Isso é incrível. Sabe aquela história ali do fator multiplicador do juros composto? Então, cara, esse livrinho aqui tem o superpoder do fator divisor, dois por um. Incrível. Bora dar um exemplo aqui, ó. Feijoada é para compartilhar no Hotel Grand Réa, aqui em São Paulo. Então, tem lá as regrinhas, né? Por exemplo, você destaca aqui esse... Essa parte aqui, né? Dois por um, buffet de feijoada, sábado, pá, com reserva. Enfim, tem uma série de outras atividades também, entendeu? Para quem não curte tanto assim restaurante, né? Você também tem bares, né? Você tem outras atividades também no estilo lifestyle, que eu vou tentar mostrar aí ao longo do vídeo. Então, acompanhe para saber mais. Agora, são mais ou menos aí hora da janta, né? Daqui a pouco. E, pô, vou aproveitar para usar um desses cuponzinhos aqui para... Pô, jantar, né? E no restaurante marido, uma parada diferente. Bora dar uma olhada aqui, quem vai ser o meu date de hoje. Se liga. Rafa. Tá animado, cara? O quê? O Rafa não fica muito animado, não. Qual é o que tu vai escolher, cara? Acho que eu vou nesse cordeira assada aqui, porque se não bora. Será que vai ser bom? Boa tarde. Vai ter que tomar lá que tá direto. Porque é... Como é que fala isso? Galera, hein? Vamos ver o que tá lá, quase. Bora ver. Chega um pontinho aqui, ó. 137 reais. Quanto dá esse dinheiro por dois? Sei lá. 65, 67, 50 ou alguma coisa assim. 67. Vou tentar reagir em quanto? Valeu a pena? Valeu. É isso aí. Dois por um. Amanhã tem mais. Não, acabei nem falando ontem, Brotinho. Ontem o jantar tava bom pra caraca, não mostrei o meu prato. Mas... Tava uma delícia. Quer dizer, o restaurante é alto padrão, entendeu? A gente acabou até gastando um pouquinho mais. Porque... Vai, você pega um coberzinho, né? Bebida e tal. 10%. Aqui também foi até um pouquinho mais que 10%. Mas valeu muito a pena. Ainda teve aquele lá, oitadarres de desconto, entendeu? Ontem levei meu irmão, né? Rafa. Pra jantar. E hoje, vou aproveitar pra almoçar. Valeu, obrigado. Valeu. Essa mesinha, cara. Tem uma cara boa aqui. Essa, infelizmente, não faz parte ali do cupom dois por um, né? Mas é aquilo, cara. Hoje a gente vai economizar em torno de 100 reais. Não dá pra fazer uma gracinha, entendeu? Mas valeu pra caraca. A comida tava boa. Pelo menos curtir. O que tu achou aí, Jojo? Foi maneiro demais, meu. São Paulo. A dois. Dois por um. Foi maneiro. Foi gostoso, pô. Só que, pô. Você me levou pra almoçar. Você levou o seu irmão ontem pra almoçar. Quando é que tu vai levar o meu namorado pra almoçar? Pois é, né? Temos que resolver isso, né, cara? Mas, enquanto a gente não resolve, os amigos aproveitam. E você, Bradinho? Já encontrou a sua amada ou o seu amado? Se sim, meus parabéns, cara. Excelente. E por isso, dá uma conferida nesse guia. Se você mora aqui na cidade de São Paulo, faz muito sentido. Como você já viu aí, cara. Tem várias opções de jantar, almoço, café da manhã no Mostrei e outras coisas também. Ao todo, são 111 cupons pra você utilizar aí até a data de 20 de dezembro de 2023. Ou seja, você tá vendo esse vídeo de fevereiro? Ela tem mais 10 meses aí. Então, muito interessante isso. Pela minha experiência ali, são sempre locais maneiros ali, entendeu? Diferenciados, estilosinhos, que vale a pena você conhecer. Nem tudo é baratinho, mas também nem tudo carão, entendeu? Você pode ligar pra restaurante antes pra saber como é que funciona. Tem restaurantes, inclusive, que você já tem um drink incluso na promoção. Então, tipo, prato principal, mais um drink, 50% de desconto, entendeu? Ou, sei lá, tem um cafezinho também, tomar um cafezinho com canola diferenciada. Enfim, tem opções pra todos os gustos. Embora a maioria dos locais citados ali no guia sejam restaurantes, nem tudo tá relacionado com vida, entendeu? Então, você pode utilizar o guia também, por exemplo, pra pegar desconto em ingressos de cinema, hospedagem, hotéis diferentinhos, entendeu? E até umas coisas meio aleatórias, cara. Porque, por exemplo, já imaginou você tá precisando, sei lá, renovar o seu guarda-roupa. Mano, comprar uma parada de jeito diferente. Então, um presente. Você pode usar o guia também pra comprar camisetas. Tá vendo aqui? A melhor camiseta do mundo. Peguei aquele livrinho do 2x1. E eu vi que você tem a melhor camiseta do mundo, é isso? Exato. Tem ela disponível aí? Tem. Se roupa, por exemplo, não for só praia, mas, sei lá, você ainda quer fazer um negocinho, vamos pensar aí um jantarzinho romântico em casa, pra dar aquela camiseta também. Aí, pô, pra dar um up, já imaginou em usar o seu desconto pra comprar um vinho? Amarinho. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, senhor. Valeu. E ainda, se a sua semana foi muito atribulada, sei lá, muito estresse... Porra, mano, caraca. O chefe tá foda, mano. Caraca, mano. Porra. Estressada é uma caraca, tá ligado? Você ainda pode presentear você e a sua amada e fazer uma massagem relaxante pelo preço de uma pessoa que expulsar todo esse estresse. Inclusive... Qual é, Rafa? Bora fazer uma massagem? Bora. É isso aí, Brudinho. Tá preparado aí pra massagem? Acho que tô. Não deve ser tão difícil. Vai ser bom pra caraca. Infelizmente não vai dar pra filmar, mas depois a gente fala como é que foi. Mas isso aí, Brudinho. Interessante aqui, ó. Duas caminhas pra... Aqui a gente começa. Vou lá pro pezinho, pá. Legal, depois relaxar, cara. Rafael? Meu Deus, valeu. É isso aí. Vambora. Agora é só... Relaxado, Brudinho. Depois de uma massagenzinha. Show de bola. Então é isso, né, cara? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ou pelo menos tido uma noção, né? De como funciona esse guia. Esse vídeo foi zero patrocinado. Eu simplesmente escutei falar dele e falei assim, Cara, que maneiro, assim, seria legal compartilhar. E eu acabei fazendo um vídeo. Então, assim, pra aqueles que quiserem comprar o guia, né? E utilizar os cupons, eu vou deixar aqui embaixo os links, tanto lá do site do 2x1, que você pode comprar online, quanto também do aplicativo deles, que tem lá o mapinha de onde estão localizados os locais que você pode utilizar o cupom. Tem os filtros também, bem interessante. E pra quem quiser comprar na livraria, vocês já viram aí, a gente pode comprar tanto na livraria da Vila, como também na livraria Afonso e Castellano. Uma coisa muito importante também é, cara, sempre levar o livro físico pro local pra destacar o cupom na hora lá, senão vale. E é isso. De todas as atividades que eu realizei aqui, a mais maneira eu acabei deixando pro final, cara, que é justamente velejar aqui na cidade de São Paulo com 50% de desconto. Então, eu vou deixar com vocês aí as imagens dessa velejada. E é isso. Um beijo e até a próxima. Apolo, você tá animado com o passeio de Vila, cara? Eu posso te falar, amor. Vai pegar essa foda vermelha e passar pra mim um pouquinho a bucha. Até ela parar de planejar. Fazer isso aí que ela tá fazendo agora. É isso que eu quero. Obrigado, irmão. E aí, pra você não ficar precisando segurar, esse aí, na verdade, é pra outra corda. Você pode... E aí, pra você não ficar precisando. Obrigado.